Você sabe como separar corretamente os materiais que podem ser reciclados? Aprenda com o C2 como organizá-los de forma correta e simples. Antes de mais nada, precisamos entender a diferença entre lixo, resíduo e rejeito. Lixo é tudo aquilo que não tem mais nenhuma forma de utilidade. Já o resíduo, diferente do lixo, é aquilo que não tem mais utilidade para você, mas pode ser usado por outros como matéria-prima de novos produtos, através da reciclagem. Já o rejeito é um tipo de resíduo que esgotou todas as possibilidades de reaproveitamento, ou seja, não é mais possível reciclar. Agora que já esclarecemos que nem tudo é lixo, vamos colocar a mão na massa. A reciclagem é um processo que pode ser descomplicado se colocado como hábito. O simples ato de separar em duas sacolas os resíduos recicláveis daqueles que não são já pode economizar tempo na rotina. Acredite, isso vai facilitar na hora de retirar o lixo nos dias de coleta. Mas afinal, quais resíduos podem ser reciclados? Na lista dos materiais que podem ser reciclados estão papéis, papelão, plásticos, metais e vidros. Lembrando que embalagens que continham algum tipo de alimento devem ser enxaguadas para tirar qualquer resto de resíduo orgânico, evitando que roedores e insetos sejam atraídos por restos de alimento. Mas atenção, muito cuidado no desperdício de água nesse processo de limpeza. E mais, as embalagens precisam estar secas para serem descartadas. Então, depois de enxaguar, deixe as embalagens secando por um tempo. Importante, ao descartar objetos de vidro que estejam quebrados, enrole um jornal ou coloque em uma caixa de papelão. Isso serve como proteção para as pessoas que irão manusear os objetos, evitando surpresas desagradáveis. As cartelas de comprimido e bandejas de isopor também podem ser reaproveitadas. Já o lixo eletrônico merece uma atenção especial. Pilhas, baterias, celulares, lâmpadas e demais eletrônicos devem ser encaminhados para pontos específicos de coleta. Verifique na sua cidade os locais que recebem o descarte deste tipo de produto. A reciclagem é essencial para conservar recursos, economizar energia, reduzir resíduos e prevenir a poluição, desempenhando um papel crucial na proteção da sustentabilidade ambiental. Ficou interessado no assunto e quer saber mais? Leia a matéria completa no C2 sobre a logística reversa e sua importância para o meio ambiente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com todos os amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho